Olá meus amigos, muito boa noite para quem está chegando agora. Gente, eu quero agradecer a todos que têm acompanhado o meu canal. Gente, se inscreva no meu canal. Antes de começar o vídeo, dê um joinha aí. Quero agradecer a todos que têm se inscrito no meu canal. Hoje é uma sexta-feira, 13. É uma data que, é um dia que as pessoas até hoje ainda têm medo dessa data, sexta-feira, 13, que eles acreditam que seja um dia de azar, né? Se aparecer um gato preto, as pessoas se assustam e ficam com medo. Gente, eu quero... Aqui, esse canal, pessoal, é falando só sobre religião. Religião. Religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Como diz um amigo meu, internauta, o Eustáquio. Já me perguntaram o porquê que eu saí da congregação, da igreja. Justamente por isso, porque a religião, qual é o objetivo da religião? É só para te impor o medo, é para te controlar, é para te fazer como massa de manobra, para te guiar, para te controlar, líderes religiosos manipulam as pessoas, querem fazer de gato e sapato, querem que você leve dinheiro, querem que você faça aquilo que ele pede, entendeu? Eles querem que você fique na mãozinha dele, entendeu? Sendo massa de manobra. Então, a religião, ela veio para isso, gente. Para impor o medo, te ameaça com o inferno, se você não pagar o dízimo, se você não fazer os procedimentos da igreja, você é um servo desobediente, você é um filho desobediente, você merece o inferno, você merece ser queimado. Então, a religião, ela veio para ensinar isso, para colocar isso na tua mente, para te controlar, para te manipular. Então, eu saí da igreja através de conhecimentos, usando o raciocínio lógico, usando aquilo que nós temos, todos nós temos um raciocínio, nós temos que usar, colocar em prática o raciocínio. Por que eu saí? Porque a gente tem que se libertar desse aprisco religioso. Porque, na verdade, o sistema religioso, ele aprisiona as pessoas, é um aprisco, é um casulo religioso. Então, a minha resposta é essa. A pessoa aqui me perguntou por que eu saí da igreja, da congregação, então é por isso. Eu me libertei da igreja, da congregação, e hoje eu sou livre, não tenho mais aquele controle, aquele controle da pessoa, que tudo que faz, ah não, é pecado. Não, não pode fazer isso, porque senão Deus vai castigar. Não, aí tu vai fazer uma coisa e se lembra, não, Deus está me olhando lá de cima e vai me castigar. Aí, eles colocam isso na tua mente, para você, então você não vai, aí é que eu pergunto, cadê o livre-arbítrio nessa história? Cadê a sua decisão? Cadê o seu livre-arbítrio? que eles acreditam tanto nesse livre-arbítrio? Você não tem escolha. Aí fazer que nem o outro, é ou dá ou desce. Ou você obedece, ou é fogo. Então, é isso, pessoal. Eu quero deixar aqui minha resposta aqui, para um internauta, ele perguntou para mim o porquê a saída da igreja. Então, é isso. Eu quero deixar aqui mais um vídeo, para os meus amigos, para os meus colegas aqui do YouTube. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí